Olá, o Reclame está no ar! E no programa de hoje, muitas novidades, a gente traz tudo o que rolou no Max Media. E o Reclame foi também ao Skull Beats, esse mega evento de Brand Experience. E tem também Cabral Quer Descobrir. Mas agora é a hora do nosso quadro Cannes Lions. E o filme que a gente trouxe hoje é da Noruega e ganhou bronze em 2001. Ele fala sobre loteria, só que o ponto alto é a sua música, que é um dos grandes sucessos da banda Sweet e já fez parte de muitos filmes. Agora, vamos ver como reage quem ganha nessa loteria? Solta aí! As a matter of fact, his eyes are as red as the sun And a girl in the corner let no one ignore her Because she thinks she's the passionate one Oh, yeah! It was like lightning Everybody was lightning And the music was soothing And they all started grooving Yeah, 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 yeah And the man at the back said Everyone attacked And they turned into a ballroom bitch Ballroom bitch Ballroom bitch